Me aproximei de um grupo de jovens Pois na realidade eu não tinha onde Eu era mau ou mais bruto dos homens Jamais senti o prazer de sorrir Mas o Cristo em que tanto falavam Veio de repente em meu corpo morar Uma lágrima caiu do meu rosto Foi tão grande a emoção, comecei a cantar Eu amo demais a vida As flores, a terra e o mar Eu amo demais a vida O sol no infinito a brilhar Eu amo demais a vida Os pássaros livres no ar Eu amo demais a vida A escola do mundo que me ensinou a amar A amar Esses jovens iluminaram meu caminho Me deram tanta razão pra viver Eu que já estava completamente perdido Sentia em mim um novo amor renascer Já não sei mais o que é ter um desgosto Em tristeza sem gosto não quero mais pensar Agora sim Eu confesso sou gente Sou rapaz diferente Meu desejo é cantar Eu amo demais a vida As flores, a terra e o mar Eu amo demais a vida O sol no infinito a brilhar Eu amo demais a vida Os pássaros livres no ar Eu amo demais a vida A escola do mundo que me ensinou a amar Eu amo demais a vida Eu amo demais a vida As flores, a terra e o mar Eu amo demais a vida O sol no infinito a brilhar Eu amo demais a vida Eu amo demais a vida Os pássaros livres no ar Eu amo demais a vida A escola do mundo que me ensinou a amar A amar Eu amo demais a vida As flores, a terra e o mar Eu amo demais a vida Eu amo demais a vida O sol no infinito a brilhar Eu amo demais a vida Eu amo demais a vida O sol no infinito a brilhar